Como é que eu pude ter tanta sorte? Você tá falando de mim ou do trabalho? Dos dois. Como você pra c***. Queria poder contar pra todo mundo. Mas estamos quebrando a política da empresa. Não tem esse pique. Ele não é você. Só me fala o que tá acontecendo. Ele me promoveu. Meus parabéns. Como você espera que as pessoas te levem a sério se vestindo que nem um cupcake? O que foi que disse? 25 milhões. O que aconteceu? Você é patético. O que você disse? Tá deixando ele pisar em você. É que eu repito? O único homem que eu deixo pisar em mim é você. A gente vai se casar. A gente vai se casar. Passou do limite. Meu conceito. Você sabe que é só um jogo. E você joga muito bem. Você é maluco. Você que é. Você é maluco.